Olá pessoal, tudo beleza? Aqui me fala Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Borderlands 2, opa, Minecraft, A Terra Encantada! E hoje pessoal, o que vocês fizeram? Deixa eu ver o que eu vou fazer. Ah sim, eu vou fazer uma na tablet e vou mostrar o que eu peguei aqui. No último episódio eu já estava na caverninha, tchau, tchau. Deixa eu fechar aqui. Eu peguei vários packs de ferro, peguei diamante, um Intense Dust que a gente vai precisar agora. Vou precisar de um diamante, opa, vem cá diamante. E eu vou ver aqui, também vou fazer um Tizzle. Tanto assim quanto esse daqui. Carving Shizzle. Esse aqui é o que é o Point Shizzle. E eu preciso do que? Tábuas. Exameçamos os ferros também, beleza. Vamos lá, vamos criar. Criar coisas. Primeira coisa que fazer é guardar isso daqui pra cima e colocar isso daqui pra baixo. E vamos precisar de um Tizzle. E vamos precisar de Live Rock também, é bom. Sempre é bom ter Live Rock. Woooo! Olha a data assim. É, pera aí, eu acho que eu joguei errado. Woooo! Temos um Mana Diamond! DDDDDDDDDD. Pronto. Agora vamos fazer mais do... Ok, vou precisar do regular e do wick e mais Essence Dust. Woooo! Woooo! Pera aí, precisava... Nossa, olha só, olha só, olha só. Ahn, deixa eu ver... Ahn, deixa eu ver... Ah é, putz... Tô meio que... Onde fica Live Rock? Ahn, não. Não. Aqui. Ahn, temos os outros Live Rock. Ótimo. Primeira coisa a fazer é o Tizzle. Eu acho. É sim, sim. Bom, o Tizzle vem um aqui. É, isso daqui não é o que eu tô querendo fazer. Beleza. Ops, errei um negócio pra cá. E um... Pux! Agora temos um Tizzle. Agora vamos fazer um Point Tizzle. Vem, 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 vem. Esse pra cá. Esse pra cá. E uma madeira. Agora... Agora temos um Point Tizzle. Agora... Coloca isso daqui... Carving no Tizzle. Vamos ver o que faz. Vamos... Pans, pans. E ó. Pronto. Agora eu vou guardar tudo isso aqui, né? Porque... Sim. Não é, ó. Vem. Depois eu testo aqui, ele faz, tá? Agora vamos ver... Hum... Ah! Beleza. Agora vamos para... Hum... Manatablet, é. Mana... Aqui, Manatablet. Uou. De 8... Beleza. Vamos lá. Vai que vem. Já tinha 8 lemon rox. Que bom. Tchurururururururu. Tchurururururururu. Tchururururu. Tchurururururururururu. Wicked Essence. Beleza. Ah, é Fusion Stone? Então o que é isso? Master Fusion Stone? Nossa, eu preciso... O que acontece? O que isso faz? Ah, beleza. Eu só tenho um Wicked aqui, então vamos lá. É que eu acho que o Master é o mestre de todos. 32... 32... 32... 32... Agora... Metade... Metade... Agora metade aqui... É, isso aqui vai pra cá, e isso daqui vai pra cá. Ah, eu escrevi os 47... 47... Wicked Essence. Beleza? Agora eu vou mudar para... Regular... Ah, ué, 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 ué. Bom, beleza. Regular... Patrick... Uh, é que massa, Infusion! Extreme... Iron... Hmm... Strong... É isso aqui, beleza. Bem, agora... Regular Essence. Beleza? Vamos lá... Regular... Vamos lá, vamos dividir... Ok, dividir aqui... Doze... 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 Onze... Bom... Deu pro gasto, né? Pelo menos com... Três weeks... Essência aqui... Volta aqui! Bom... Agora o que vamos fazer é... Semente... 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 É... Vamos guardar o regular... Wicked... Oh, Dusty... Depois eu vou ter que pegar muito mais Dust... Bom, guardo esse daqui aqui... Pans... Ah, deixa eu ver... Pack Pack... Não tem nada... Então é aqui mesmo... Uhum... O que vamos precisar é de... Headstone... Nossa... Ainda tinha mais Essence Dust, cara... Putz... Aí tem mais um Pack... Pra poder fazer, ó... Tem alguma coisa aqui? Vamos... Deixa eu ver... É... É... Essas sementes também... São as sementes... Uh... Tem uns diamantes aqui... Tudo mais... Tem um monte de Pack de ferro lá embaixo... E de ouro também... Bem, mas... Opa... Vou pegar de novo aqui esse negócio... Porque eu... Já preciso de usar... Um... Um... É melhor... Um... 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 Uh... Pronto, 19, bom, agora eu vou redstone, fazer o redstone, sementes, bom, esse só tem uma, dois sementes aqui, dois, 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 dois. Beleza, acho que devo fazer três sementes, só isso, agora é redstone, dois redstone, dois redstone, dois redstone, dois redstone, tada, semente de redstone, mas vou guardar isso, porque né, as coisas aqui, cadê? Vou guardar a essência, pra né, quem sabe um dia pegar outro tipo de... Olha que bonitinho, uau, 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 plantar as duas aqui, pãs, quebrar isso daqui, pãs, vem semente, por favor, vem semente, vem, vem sim, que delícia, cara. Ah, sementezinha, uau, veio semente de outra coisa também, ou não? Ah, não, esse é Sins of Nature. Uh, came aqui, veio, aqui, veio, veio, came aqui, olha, dois, que essência, que daora, aham. Aham, não pode perder essas sementes, hein? Não! Ah, aqui desse lado não tem. Olha, falou que tem que pegar esse negócio aqui. Ah, mas é, só pegar. Aqui eu peguei, né? Caiu alguma coisa aqui. Olha, Sense Dust. Podia ter um multiplicador desses... Pronto. Pronto, agora vou tirar todos os... Vamos escolher o que já está pronto para colher, né? Opa, estou escutando. Estou escutando os ratinhos passando por aqui, quer dizer, os morceguinhos debaixo do meu nariz. Deve ser debaixo da plantação, né? Só pote. Ah, não sei o que existe de noite aí, né? É outra coisa. Opa, blackberries! Oh, mais berries! Mais berries! O que é que esse daqui está pronto? Não. Ah, está sim. Droga, não saiu nada. Que pena. Opa, esse zucini está pronto. Esse daqui não. A minha mãe é melhor. Ah, vamos guardar as coisas aqui. Agora temos redstone. Semente de redstone. Vamos guardar isso. Enquesto. Aqui, peraí. Esse daqui. Esse daqui. Vamos mais comer? Alguma comidinha para guardar? Aqui, frutinhas. Aqui, frutinhas. Tem só frutinhas. E... Dust. Essence of nature. Eu acho que eu vou pegar essas coisas aqui. Pegar isso daqui. Esse aqui regular. Vou colocar o baú da essência, né cara? Baú da essência. Que bonito. A minha essência tem quatro essências de coal. Beleza. Bota lá redstone. Vocês ficam aqui também. Bom. Olarei a la ya 21 essências. Agora vamos encher a tablet store. Quer dizer, mano a tablet. Que tablet store cara. Ai 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 ai. Será que funciona? Deixa eu ver. Aqui. Woo! Funcionou! Eu não vou fazer tanto não, né? É. É. Ok. Não ta... É. Espera ai. É. Estra ai. Bom. É mesmo. Melhor pegar o negócio. Pra ver como que ta o... Uh. É. Né. A luta ali e tudo mais. Ok. Pronto. Eu acho que. Eu não sei se ta carregado ou não. Espera ai. Deixa eu ver o negócio aqui. Inventário. Não. Inventário não. É o E. É. Não encher não né. Se eu ta assim. Vamos dar uma já essas coisas assim né. Esquece. Oxi. Vai apagar esses daqui. Beleza. Bom. Tem mais alguma coisa pra fazer. Não sei. Não sei. Vou guardar a mano tablet aqui né. Uh. Verdade. Eu posso fazer uma picareta de mano tablet. Humm. Mas vou precisar de. Um, dois, dois, dois.. 1, 2, 3, 3, tem uma picareta de uma tablet. Uma na... uma na steel. Aqui vai ficar os steals. Vai, vai, neve em lutes. Aqui tem as comidas. Aqui tem as comidas, tudo mais. Ah é, vamos ver se está tudo pronto lá em baixo. Saindo, para baixo. Ah, 64. 64. Vamos pegar aqui. Nossa. 45. Eita. Isso aqui. 16 ferrinhas. E aqui, não põe nada. Ah, foi uns packs maneiros. Ah, fazer o que, né? Vamos fazer um... 64. O que mesmo? Ferro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, faltam 8 packs. Olha, já pensou? 8 packs eu vou fazer 9, né? Na verdade. Mas eu vou... Ah, eu ia pegar alguma coisa. Ah sim, é os... As Lilypads. 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 Eu sei que tem em algum lugar daqui. Ali está a plantação de cano navial. Cana de açúcar. Vou fazer bastante papel. Ah... Ah, é verdade, né? É... Encantamento? É... Autor de Encantamento. Preciso de... 2 diamantes. 1 livro. Obsidianas. E... Obsidianas. Mesa de catalisos automáticos. Ah, não. Não é legal não. Ah, eu preciso fazer livro depois. Bastante livro. Então eu preciso de bastante cana de açúcar. Uau. Será que eu consigo ver? Ah, então vou pegar mais Lilypad. Porque... Tá faltando. A fileira. Não, cara. Ok. Vem cá Lilypad. Ai. Malditos. Uh, fica caindo. Vamos lá. Vou pegar coisa aqui. Oxe. Aqui vai sua. Não, caiu lá embaixo. Opa. Subindo. Caindo. Preciso de quantas? De 5? Tá certo aqui. Tá boa. Vou pegar uns 10, né? Não sei exatamente quanto eu... Preciso. Ah, vamo lá. Pronto. Eu acho que peguei uns 7. 7 tá de boas. 2. Um. 3. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 10. 1. 2. 3. 4. 5. Ah, só precisava de 5. Bom. Foi ótimo. Foi ótimo. Peguei tudo aqui. Sobre os dois Lili Pads. Beleza. Nada de mais. Vou guardar aqui na... 2. 1. 2. 2. 2. 2. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Ah não. Olha só. Tá aqui o... Negócio de ferro. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 20. 21. 20. 22. 23. 21. 22. 3. Acho que é só isso mesmo. Ok. Mas bem pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostar, deixe o like, as suas favoritas. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais, valeu, falhou, fui. Tchau. Tchau. Tchau.